Bom, pessoal, ontem tivemos uma rodada atrasada da Champions Paliano. As partidas foram realizadas na Acel por conta da chuva de quarta-feira passada, né? Os jogos foram realizados ontem, foram Chelsea e Bayern, que é esse que está passando aí, Milan e Manchester, Borussia e Barcelona, e Inter e Real, né? Nós tivemos as partidas realizadas ontem à noite e os gols você vai ver nos próximos programas, né? As partidas foram realizadas ontem à noite, mas os gols mesmo você vai ver nos próximos programas, com resultado atualizado, foi a quarta rodada ontem que estava atrasada e nós vamos trazer os gols da quarta rodada para vocês aqui ainda esta semana, no Primeira Hora. Tá legal?